Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, ó, muito prazer. O meu nome é Kelly Aoki, seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Tá chegando agora? Então, vou pedir um favor pra você, se inscreva neste canal, tá bom? Pra você receber mais e mais e mais mensagens de autoconhecimento, reflexões que você vai parar. Ô, será que essa maluca tem razão? Pois é. Então, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário, seja muito bem-vindo a este canal, tá bom? Bom, gente, o nosso tema de hoje é o amor é cego. Será? Vamos conversar? O amor é cego. Ô, gente, a gente cresceu, né, mulherada, ouvindo isto, né? Ai, o amor é cego. O amor machuca. Ai, o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Quem já ouviu isso? É ou não é, gente? A gente cresce ouvindo essas coisas. Ah, o amor dói. Ai, porque, nossa, pra amar, não quero amar porque o amor dói, o amor é sofrido. O que você cria é isso. A tua criação, a tua criação, a tua projeção no errado, causa dor. A tua falta de autoconhecimento te causa dor. Vamos lá. Vamos lá. Mandaram pra mim um vídeo, né, da Ana Rickman. Ela entrevistando o marido e tal, né, e depois um outro vídeo que é do Brito, né, aquele apresentador Brito falando, né, que o cara é muito estúpido, sempre foi estúpido com ela e tal. Então, gente, eu fui dar uma vasculhada, fui assistir algumas coisas, né, sobre o relacionamento dos dois. Então, eu vi que eles estão há mais de 20 anos juntos e fui assistir algumas entrevistas, né, que ela fazendo para ele. E aí, gente, eu percebi que a linguagem corporal dela é de alguém que está engolindo sapo, sabe? Alguém que não está confortável com a situação, mas muitas vezes, como muitas mulheres pensam, é o jeito, é o jeito da pessoa, é a si mesma. Sabe, gente, isso é extremamente perigoso, sabe por quê? Porque tem pessoas que pensam que agressão é o tapa, né, claro que também é, né, gente. Minha mãe dizia assim, é brincadeira de mão, não presta, seja lá com quem for. Então, eu não gosto de brincar de tapa, de, sabe, eu não gosto, não gosto, minha mãe me educou a não brincar com isso, então eu não gosto, se os meus filhos brincam, eu já chamo atenção, não gosto, né, mas você vê que entre eles tinha isto, né, que não é uma coisa bacana, não é bacana, gente, não é saudável, né, porém, cada um é cada um, né, gente, mas a tendência de não dar certo é grande, né, mas enfim, gente, Muitas vezes a agressão, gente, não é só física, e nem começa diretamente no físico, mas sim, gente, verbalmente. Como? Por exemplo, ele agrediu profundamente ela o tempo todo em uma entrevista. Ele chamou ela de caveira, ele riu do cabelo dela, ele falou de outras mulheres, sabe? E isto, gente, é para diminuir a mulher, veja bem, ele não é tão bonito assim, E ele mesmo diz na entrevista que ele se acha feio, olha só. Porém, ele é casado com a Anna Hickman, gente, uma mulher extremamente linda, vamos falar sério, aquela mulher é linda, né, gente. Então, o meio dele se sentir superior é o quê? Rebaixando ela, rindo dela, chamando ela de caveira, querendo denegrir a imagem dela, dela. Vai vendo, né, gente, como é que vai denegrir a imagem dela, gente, mulher linda do caramba. Pois é, mas nós estamos falando da Anna Hickman, né, que provavelmente tem uma autoestima bacana, porque afinal é ele contra o mundo falando que ela é linda, né? Porém, gente, muitas mulheres passam por isso o tempo todo, e não são a Anna Hickman, entende? Não são mulheres que são cortejadas, que são o tempo todo ali sendo elogiada, entende? Muitas mulheres estão casadas com homens iguais a este cara, que vai com suas brincadeirinhas minando, rindo da mulher, comparando, falando de outra, ele falou assim, nossa, eu tinha uma mulher com uma raba, gente, olha isso, gente. E quantas vezes o homem não faz isso, não é verdade? Ah, porque aquela, minha ex, porque, ah, não sei o que... Gente, mas é isso, sabe? É muitas vezes a gente aceitando. Ai, como você é burra. Ai, você não faz tão bem nisso. Ai, você não deveria fazer isso porque você não é boa nisso. Ai, por que você cortou o cabelo? Não ficou bom. Ai, não gostei. Ai, não gostei. E vai te minando. Gente, são, você vê, são palavrinhas bobas, né? Parece uma besteira que eu tô falando, né? Mas isto pode acabar com a autoestima de uma mulher. Eu vou falar um pouco dos homens também, tá bom? Os homens também, muitas vezes, passam pelas mesmas situações. Mulheres expondo, rindo do cara na frente dos seus amigos, na frente das amigas, falando, né? Do tamanho, do negócio do homem, sabe? É, sei lá. Enfim, né? Gente, não é legal, gente. Sabe, vocês falam que vocês querem um rei, né? Mas um rei, gente, tem que ser tratado como um rei. Agora, vocês querem se portar como uma rainha, quer ser tratada como uma rainha por um rei, mas quer tratar o rei como um nada. E não é assim, gente. É uma via de mão dupla, gente. Você quer ser bem tratada? Trate bem o seu rei. Gente, esse negócio de... Ai, quer ser mimada. Gente, isso é coisa de mulher tonta. Tá? Ai, porque eu quero um homem que me... Gente, isso é coisa de mulher tonta. Tá? De mulher que não sabe o que quer. De mulher que não sabe pra onde vai. Quando você não sabe pra onde você vai, qualquer coisa, qualquer lugar te serve. Então, gente. Para. Coloca. Respira. Qual é o cara que você quer? Como tem que ser as características dele? O que é importante em um homem? E você, homem, o que é importante em uma mulher? Também. Claro. Por que não? Se você quer uma rainha, você tem que ser um rei. E se você quer um rei, você tem que ser uma rainha. Reciprocidade, gente. Sem reciprocidade, nenhuma relação dá certo. Nem amizade. Nenhuma. Então, gente, vamos respeitar, vamos parar com esse negócio de... Tá se sentindo inferior? Vai trabalhar a tua autoestima. Diminuir o outro vai fazer com que você fique menor ainda, tá bom? Diminuir o outro é uma coisa de pessoa ignorante e de baixa autoestima. Vocês viram que engraçado? Que numa entrevista, esse cara, o marido da Narikman, ele diz assim que ele se acha horroroso, que ele se acha feio, que a perna dele é fina e papapá. Só que, gente, veja bem, ele fala isso depois que ele já tinha chamada ela de caveira, já tinha rido do cabelo dela, já tinha falado de ex, sabe, gente? Então, meninas e meninos, presta atenção na pessoa que está com você, tá? São sinais, gente, alarme vermelho, indicando pra você. Esta pessoa não é pra você, essa pessoa é perigosa pra você. A pessoa que te humilha, que te diminui, não é pra você, meu bem. Sabe por quê? Porque você merece o melhor, entende? Só que você só vai ter o melhor quando você entender o quão especial você é, o quão o melhor você merece, entende? Não adianta eu vir aqui e falar pra você o quanto você é especial. É você entender, é você enxergar o quanto você é especial. É você sentir, é você viver na pele, tá? Não é só, ah, eu sou especial. Não. É você tomar posse, entendeu? Eu sou especial, acabou. Hã? Mereço melhor e acabou. Entende, gente? É você tomar o teu poder, o teu controle, o teu poder de atração, o teu poder de coisas boas, gente, primeiro, plantando. Porque se você humilhar as pessoas, ah, gente, o mundo vai dar uma voltinha e você vai ser humilhado. Isso é bíblico? É bíblico. Mas mais do que bíblico, é a realidade da vida. É a lei do universo. É a lei cósmica. Entende? Então, eu vou pedir a você que reflita sobre isso, tá bom, gente? A gente brinca, tudo, mas é uma coisa muito séria, viu? É uma coisa muito séria. E você vê que isso tá acontecendo com uma mulher famosa, linda, maravilhosa, rica, e que não consegue enxergar, não estava conseguindo enxergar, né? Não sei agora, mas ela não estava conseguindo enxergar o quão babaca é o cara. Entende? Então, que Deus possa, né, abrir os teus olhos, você que está sendo aí humilhada, massacrada, pisoteada, né, sendo diminuída, e você homem também, acorda, gente. O amor não é cego, nem surdo e nem mudo. O amor é lindo, o amor respeita, o amor quer bem, o amor acolhe, o amor vem de Deus, é o mais puro, e o mais sincero, e o mais gostoso do sentimento. Tira essa crença aí que o amor é cego, não é cego não. A paixão, a tua projeção no outro, ai, eu acho que ele é assim. Que nem é, né, mas a gente cria uns negócios assim, na cabeça azul louca, né? Mas o amor não dói, não machuca, e não é cego. Cego são os nossos sentimentos quando a gente não tem o autoconhecimento. Reflita sobre isso. Um beijo bem gostoso no teu coração, fiquem todos com Deus. Ah, não esquece, tá? Se inscreva, gente, tá bom? Deixe teu like, deixe lá o teu joinha. E também, gente, diz aí o que você tá achando do vídeo, tá bom? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.